Conforme a alerta disparado por nossa equipe no começo deste ano e reforçado algumas vezes para preparar o nosso assinante para identificar novos teatros mercadológicos agora em 2024, está circulando na imprensa internacional que os preços da carne bovina apresentam tendência de queda após a China aumentar sua produção e reduzir suas importações. O importante é observar que essa conversa volta ao mercado num momento em que o volume de compras dos importadores chineses está extremamente elevado. O principal argumento usado é que a economia mundial continua atingida e em recessão, o que gera fraca demanda por carne bovina, que devido ao seu preço perde competitividade em relação à carne suína, de frango e de peixe. É, caro assinante estrategista de mercado, como esperado no momento em que estamos encerrando a safra e nos preparando para entrar aí na entre safra do boi, esse tipo de informação vai começar a circular na mídia comercial brasileira. E você foi preparado em tempo hábil por nossa equipe de pecuária e tem condições de desenhar uma estratégia competente com fôlego para não cair nessas sistemáticas armadilhas mercadológicas. E o que você precisa saber num momento como este? Que estratégia você deve seguir para não perder dinheiro com teatros mercadológicos que poderão vir pela frente? Bem, depois da subida forte dos preços da tonelada exportada, em consequência do menor volume de gado gordo e também de carne bovina e seus derivados circulando no mercado a partir do segundo semestre de 2022 e ao longo de todo o ano de 2023, a China diz que começou a aumentar a sua produção de carne para não ficar tão dependente dos seus fornecedores. Isso consistia em adaptar a sua procura, reduzindo gradualmente os volumes de importação e, claro, o seu preço. Para dar peso à estratégia de comprar gado gordo, carne bovina, couro e tudo mais barato, foi convocado pela imprensa internacional o analista australiano para o mercado de carnes Simon Kilty, membro da consultoria Global AgriTrends. Segundo essas reportagens, Simon avaliou o mercado global e constatou que Brasil, Austrália, Estados Unidos e Argentina estão em fase de recomposição de estoques em 2025 e 2026, o que determinará uma queda acentuada na oferta no mercado internacional. Olha, a gente não sabe qual é o estado clínico desse analista australiano, mas sabemos que tal informação só pode partir de alguém com problemas de saúde, já que falar que Brasil, Estados Unidos e Argentina estão em ambiente de recomposição de rebanho é uma tremenda bobagem. E o quadro clínico aí de Simon indica estar ainda mais grave se ele realmente tiver dito nessas reportagens que essa é a primeira vez que há coincidência de fase do ciclo nas principais explorações pecuárias exportadoras e que, em conjunto com uma evolução favorável da economia global, irão gerar aí uma pressão ascendente e significativa sobre os preços do gado australiano, que no final de 2026 vão duplicar em relação aos níveis de 2023. A nossa equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business até entende porque alguém, no lugar de Simon, precisa puxar a linguiça aí para o mercado australiano, né? Mas não é nada disso que está acontecendo por aqui ou na Argentina e menos ainda nos Estados Unidos. Aliás, falando especificamente de Estados Unidos, o cenário é de maior demanda devido à queda considerável na sua produção de gado e, consequentemente, de carne bovina. E este cenário vai permanecer por mais alguns anos com diminuição dos estoques bovinos, fato que, inclusive, foi reportado em recentes balanços financeiros de grandes frigoríficos listados em Bolsa. Simon, entenda que em 2025, em 2026 e, provavelmente, em 2027, os dois grandes do mercado, e nós estamos falando, é claro, de Estados Unidos e Brasil, vão estar em linha, pela primeira vez na história, com baixos estoques bovinos. Desde meados de 2021, os pecuaristas viram os seus custos de produção aumentar consideravelmente, causando aí uma perda econômica considerável. Neste momento, os preços do gado gordo estão em alta na Argentina e no Paraguai. Isso não tem nada a ver com a abertura de novos mercados para exportação, já que, na verdade, na Argentina, por exemplo, o que se vê é a China proibindo praticamente todas as compras de carne bovina, transferindo essa demanda para os frigoríficos brasileiros. Como pode ver, a ordem é inverter os valores, ou seja, a ordem é espalhar por aí que se a economia global, e especialmente a dos principais importadores de carne bovina, não se recuperar, será difícil impulsionar a procura. E com o aumento da oferta, isso poderá gerar uma queda maior nos preços. Como pode ver, eles escondem o que vai acontecer simultaneamente no Brasil e nos Estados Unidos a partir de 2025, com redução forte dos estoques de gado. Eles estão dizendo que os criadores terão de se adaptar à realidade atual de preços mais baixos, reduzindo seus custos, o que, ao mesmo tempo, poderá gerar uma diminuição da produção. Você também vai ouvir por aí, de graça, é claro, que a China foi a locomotiva que movimentou os preços no mercado pecuário, e quando parou, ninguém conseguiu substituí-la, e que o seu impacto continua a ser grande. E olha, aqui cabe destacar que sempre que surge esse assunto China no mercado de proteína animal, automaticamente a nossa equipe de pecuária, de corte aqui da Rural Business, alerta que a China é um anão quando o assunto é demanda de carne bovina no Brasil, já que historicamente compra pouca carne bovina diante do volume disponibilizado anualmente por aqui. E vamos relembrar a realidade deste cenário mais uma vez. Veja o movimento de compras dos chineses no ano de 2021. Eles responderam por apenas 10% do total exportado pelos frigoríficos brasileiros naquele ano, o que equivale a 940 mil toneladas de carne bovina. Em 2022, saltou para 14%, ou 1 milhão e 330 mil toneladas. Lembrando que nesta conta também estão os embarques para Hong Kong. Percentual repetido no ano de 2023, que registrou um volume um pouquinho menor, 1 milhão e 320 mil toneladas exportadas para o mercado chinês, de um total de 9 milhões e 240 mil toneladas produzidas ao longo de todo o ano no Brasil. E como o assinante da Rural Business sabe, a China é problema de frigorífico exportador dependente deste mercado. E o gigantesco consumo brasileiro engole rapidamente qualquer volume que supostamente sofreria algum embargo pelos chineses. O produtor de gado gordo do Brasil não é dependente da China. O produtor de gado gordo do Brasil está confirmando que todos os nossos alertas estavam certos. Está vendo que não é exportação em volume maior que coloca preço no gado gordo, e sim estoques bovinos abaixo das necessidades de demanda. Os chineses vão seguir com o status de maiores compradores de carne bovina in natura e processada dos frigoríficos que exportam o produto a partir do Brasil. E esses frigoríficos, apesar dos esforços para reverter esse cenário, vão continuar colocando muita carne bovina de baixo valor no mercado chinês, deixando um grande volume de carne de qualidade no Brasil. E você sabe que mesmo com problemas na economia brasileira, o mercado de carne bovina premium no Brasil sempre surpreende com o consumo bombando. E um novo estudo feito pela equipe de pecuária da Rural Business confirma que no primeiro quadrimestre de 2024, foram embarcadas para a China 374.630 toneladas, volume 40,9% maior na comparação anual. E como você sabe, para termos a leitura correta de demanda para a China, é preciso somar os embarques para Hong Kong. E o que os números do Ministério da Economia, investigados por nossa equipe, mostram é que entre os meses de janeiro e abril deste ano, foi atingido o recorde de 415.730 toneladas, o que indica um incremento de 38,1% frente ao visto no mesmo intervalo de 2023. Esse patamar também revela que 49,8% de tudo que foi exportado no intervalo, teve como destino o mercado chinês. A movimentação financeira registrada neste período foi de 1 bilhão e 800 milhões de dólares. Ou o mais importante para o departamento financeiro dessas empresas, 9 bilhões e 10 milhões de reais, convertido ao câmbio médio de 4,99. Faturamento 22,2% acima da receita aferida um ano antes. É importante observar que Hong Kong foi o quarto maior cliente dos frigoríficos brasileiros, que embarcaram somente para esse destino 41.100 toneladas de carne bovina, o que revela um aumento anual de 16,7%. A receita gerada por essas vendas é de 131 milhões e 350 mil dólares, ou 656 milhões e 60 mil reais. Vale destacar que a tonelada do produto foi vendida para a China e Hong Kong pelo valor médio de 4.338 dólares, 8,8% abaixo do praticado no mesmo intervalo de 2023. E você sabe muito bem o motivo deste valor mais baixo, não é? O fato de que nos últimos anos a China vem comprando carne bovina barata no Brasil. Esperamos que desta vez toda a pecuária de corte do Brasil esteja preparada. Acreditamos que os nossos assinantes estão. E assim que ganhar tração, qualquer conversinha fiada que fale de queda na demanda de carne bovina da China na imprensa brasileira, a ordem é fechar a porteira e ir pescar. E rapidamente o mercado vai vivenciar um total desespero nas mesas de compra de gado gordo dos mega frigoríficos. Avante, pecuária de corte do Brasil, só com informação profissional e investigativa de mercado é que vamos lucrar e sobreviver.